Tchau, 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 t Faz e flexionando, cachochotando meu pau Novinha, novinha do mal Tá uma maravilha, tá uma gostosa Fica na minha piroca, senta na minha piroca Fica na minha piroca, senta na minha piroca Foi planejado um dia, não sei se você sabia E o meu mano, o DJ Dante, é quem comanda a putaria Foi planejado um dia, não sei se você sabia E o meu mano, o DJ Dante, é quem comanda a putaria Tá uma maravilha, tá uma gostosa Fica na minha piroca, senta na minha piroca Fica na minha piroca, senta na minha piroca Fica na minha piroca, senta na minha piroca Novinha do mal, novinha do mal Faz e flexionando, cachochota no meu pau Faz e flexionando, cachochota no meu pau Novinha, novinha do mal Tá uma maravilha, tá uma gostosa Fica na minha piroca, senta na minha piroca Fica na minha piroca, senta na minha piroca Fica na minha piroca Foi planejado um dia, não sei se você sabia E o meu mano, o DJ Dante, é quem comanda a putaria Foi planejado um dia, não sei se você sabia E o meu mano, o DJ Dante, é quem comanda a putaria Tá uma maravilha, tá uma gostosa pica Na minha piroca, senta, na minha piroca, pica Na minha piroca, senta, na minha piroca Tchau, tchau